Um desafio Por Elias o rei foi desafiado Todo o povo de Israel foi convocado Para esta grande cena contemplar E o Carmelo Foi o endereço que Deus escolheu E ouvindo Elias logo obedeceu Quando toda a sua confiança A sua esperança e toda a sua fé em Deus O desafio lançado estava E todo Israel observava Lá no Carmelo Ia subindo o rei Acabe com os seus profetas E todo o povo observando e admirando aquela multidão Mas Elias não estava só Pois quem segue a Deus é maioria E o resto é folha e pó E no horário tudo montado Arquitetado, bem planejado Mais de oitocentos vão por igual Todos gritando, chamar val Mas o tempo foi passando Todo o povo se cansando E o rei já preocupado A si mesmo indagando Os profetas se cortando Se batendo, machucando E Elias confiante O tempo todo zumbando Toda manhã passou E nada de baal O rei envergonhado Não viu nenhum sinal E todo Israel percebeu Se o seu Deus não é vau Lá vai Elias pro desafio E todo o povo de Israel apreensivo Tirou do meio os profetas de Baal Quem sabe até alguns já se sentindo mal Com doze pedras ergueu o altar Pois só vê fogo quem restaura o altar Pois sacrifício Além em torno Cavou um rego E pediu água ao povo Pois toda água Sobre o altar Até o sacrifício Rego encharcar E depois disso Fez aquela oração Quem move o céu E toca em Deus o coração E pra surpresa De Acabe Israel Deus manda o povo Mas foi tão forte o povo Que toda água lambeu Israel matou os servos de Baal O povo admirado com grande sinal Só o Senhor é Deus Gritava todo o povo E o altar ardendo no meio do fogo Pois a resposta de Deus Na vida do crente É com fogo Nessa igreja tem fogo Num altar tem fogo Na cabeça aos pés desse crente tem fogo Ele ora com fogo Ele prega com fogo De Deus tem fogo É batizado com fogo Em línguas de fogo O seu coração é uma tocha de fogo Seu falar é fogo Seu andar é fogo De Deus tem fogo Pois não aceita o pecado Rejeita o errado Vive em união Sempre em oração Não vive em fuxico Seu exemplo é Cristo Meu Rei glorioso Nesta igreja tem fogo Deus no comando desse povo Seja renovado de novo E ninguém toca nesse povo Recebe o batismo de fogo Fogo, 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 fogo Se queres a presença E ver Deus operar E no meio do povo Deus um sinal deixar Se queres ver o fogo Queimar sobre esse povo Tu tens que ter altar Se queres a presença E ver Deus operar E no meio do povo Deus um sinal deixar Se queres ver o fogo Queimar sobre esse povo Tu tens que ter altar Ele é Deus de fogo